Depois eu passo o link pro pessoal, tá todo mundo no grupo lá do e-mail, né? Infelizmente tem o seu filmado lá, mas eu vou tentar cortar. Vai ter que fazer o... Não, dá pra editar, vou cortar. Manda uma sem cortar e eu fiz. Vai ter pagamento não. Vai receber não. Tem a semana que pode ir lá. Tem a semana que não está. Nada, nada. Não vai estar, gente. Vamos lá. Vamos, gente. Vamos lá, gente. Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos... Vamos. Vamos lá! Vamos fazer uma... Vamos! O que é isso? 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 O que é isso?